Tops da Arruchadeira Eu tô Floro Boel долларов Concentrada Mexe o bumbum Oh-nobinha Eu tô Floro Boel Quando ela desce com o bumbum Quando ela mexe com o bumbum Quando ela quica com o bumbum Sô� Floro Boel Quando ela desce com o bumbum Quando ela mexe com o bumbum Quando ela quica com o bumbum Sô Teu Floro Boel Pensando a Binola Rapaz E tem a novinha que desce, tem a outra que sobe Aqui no baile é assim, todo mundo se envolve Ela avisada no meu narguilho, e o parado do meu corpo dela Vou jogar a real se eu te sarra do estresse Concentrada, deixa o bumbum, tô na linha Eu só te faro ver o bu, concentrada, deixa o bumbum, tô novinha Eu só te faro ver o bu, quando ela desce com o bumbum Quando ela joga o bu, quando ela fica com o bu, só te faro ver o bu Quando ela desce com o bu, quando ela mexe com o bu, quando ela fica com o bu, só te faro ver o bu Tem a novinha que desce, tem a outra que sobe Aqui no baile é assim, todo mundo se envolve Ela avisada no meu narguilho, e o parado do corpo dela Vou jogar a real se eu te sarra do estresse Concentrada, deixa o bumbum, tô novinha Eu só te faro ver o bu, concentrada Mexe o bumbum, tô novinha Eu só te faro ver o bu, quando ela desce com o bu, quando ela empina com o bu, quando ela joga o bu, só te faro ver o bu Quando ela desce com o bu, quando ela empina com o bu, quando ela desce com o bu, só te faro ver o bu Alô, Juro Beba! Juro Beba é uma ação, rapaz! Juro Beba! Traz a Juro Beba aí pra gente, poço! Pra cachaça temperada, rapaz! Isso é minha vitola! Tá batendo! A novinha quando chega para tudo, meu irmão Baile funk só começa com a novinha do Popozão Bota a mão no chão Pino Popozão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Pino Popozão Pino Popozão Pino Popozão Bota a mão no chão E assim ó A novinha quando sai, diz pro pai que vai pra igreja No caminho se desvia, para andar, uma cerveja O uísque Red Bull, eu só pra começar Ela gosta, é do fevo, não adianta nem tentar Descobri o seu segredo, uma proposta eu vou lançar Tu vai fazer o que eu quero, pro teu pai eu não contar Bota a mão no chão, é, e no propulsão Bota a mão no chão, é, e no propulsão Bota a mão no chão, é, e no propulsão Bota a mão no chão, pra cima Bota a mão no chão, é, e no propulsão Bota a mão no chão, é, e no propulsão Bota a mão no chão, é, e no propulsão Bota a mão no chão, puxa o sol no Calandinho E o seu nome cola, mais um sucesso Alô faredão, tá bagaçom, dê A novinha quando chega é para tudo meu irmão Baile funk só começa com a novinha do popozão Bota a mão no chão, é pinopopozão 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 A novinha quando sai diz pro pai que vai pra igreja No caminho se desia para num bar, toma cerveja Whisky, Red Bull ou só pra começar Ela gosta é do fevo, não adianta nem tentar Descobri o seu segredo, uma proposta eu vou lançar Tu vai fazer o que eu quero pro teu pai eu não contar Bota a mão no chão, é pinopopozão Bota a mão no chão, é pinopopozão Bota a mão no chão, é pinopopozão Bota a mão no chão, puxa o som no calanguinho Alô, abraço, é Deus Tamo junto, hein? Um moral de Imbiguara E o Senabitola é calanguinho nas peclas Sucesso, telefone pra contato 77-999-14-4806 Ok Música nova E o Senabitola Olha o swing Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Música Eu vi na legenda da Fernanda Eu vi na legenda da Ana Clara Sol, piscina, piquinho e gandaia Sol, piscina, piquinho e gandaia Mas quando tu joga esse bumbum Meu coração faz tu, 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 tu Vem da Maria faz tu, 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 tu Vem da Leila faz tu, 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 tu Vem da Camila faz tu, 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 tu Vem da Maria faz tu, 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 tu Vem da Leila faz tu, 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 tu Vem da Tu faz tu, 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 tu Olha o solo E pra cantar comigo Nada mais nada menos que meu parceiro Eu vi na legenda da Fernanda Eu vi na legenda da Ana Clara Sol, piscina, piquinho e gandaia Sol, piscina, piquinho e gandaia Mas quando tu joga esse bumbum Meu coração faz tu, 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 tu Meu coração faz tu, 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 tu Meu coração faz tu, 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 tu Meu coração faz tu, 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 tu Meu coração faz tu, 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 tu Que o inglês é isso, meu filho Ei, a novinha vai se balançando no paredão, uai Coração faz tu, 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 tu Puxa Esse é o swing Quando tu joga esse bumbum Meu coração faz tu, 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 tu Vem da Fernanda faz tu, 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 tu Meu coração faz tu, 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 tu Meu coração faz tu, 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 tu Meu coração faz tu, 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 tu Obrigado meu parceiro John Falcão Tamo junto viu É dois meu filho Apareça depois pra gente tomar aquela cachaça Oxe, na hora, agora tem que ser aquela cachaça Tem que fazer mijar na cama As maria bicho Puxa um negócio diferente, ei Calanguinho Tira o pé do chão, vai Vira o rei Opa, gira palma da mão Agora pode parar Que não tem nada a ver com a música, viu Pra cima Isso é nobidola Mexendo 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 Caliente Pra loura que gosta de descer no talento Vai fazendo aí Vai fazendo aí O aquecimento Pra morena que gosta de descer no talento Vai fazendo aí O aquecimento Pra cima Pra baixo Lento Pra cima Lento Lento Baby nesse movimento Pra cima Pra baixo Lento 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 Baby nesse movimento Chama suas amigas pra fazer contigo o movimento Chama suas amigas pra fazer contigo o movimento Contraindo, lento, lento Contraindo, lento, lento Contraindo, lento, lento Vou contraindo, lento, lento Contraindo, lento, lento Contraindo, lento, lento Baby, nesse movimento Puxa só o clangue Isso é da vitória É pra tocar no paredão Vai, faz um sucesso A lora que gosta de descer No talento Vai fazendo aí O aquecimento Pra morena que gosta de descer No talento Vai fazendo aí O aquecimento Vou pra cima, pra baixo Lento, lento Lento, lento Pra cima, pra baixo Lento, lento Lento, lento Lento, lento Contraindo, lento Pra cima, pra baixo, lento, lento, baby, nesse movimento Chama suas amigas pra fazer contigo o movimento Chama suas amigas pra fazer contigo o movimento Contraindo lento, 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 contraindo lento, lento, contraindo lento, lento, baby, nesse movimento Contraindo lento, lento, contraindo lento, lento, contraindo lento, 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 baby, nesse movimento Puxa o sol do calanguinho, esquenta tudo o calanguinho Isso é na vitóla, diferente não, escuro Pipocou, pipocou Oi, é pipoco delícia E assim ó Se você não for, só você não vai Se você não for, só você Eu vou tu vai, eu vou tu vai 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 pra cima Eu vou tu vai, eu vou tu vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Passar o carnaval em Salvador, só você não vai Curtir banda na pitola lá na praia, só você não vai Fazer um reggae a quatro nem casa, só você não vai Virar a noite comendo água, ou só você Eu vou tu vai, eu vou tu vai 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 Sucesso! Eu vou tu vai, eu vou tu vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Tu vai, não vim, então vem Eu vou tu vai, eu vou tu vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Calanguinho na seca, puxa Calanguinho, vai Sucesso! Alô, top, carrochadeira Vincenave, cola Conquista CDs, mais insucesso Esquenta tudo, Calanguinho E se você não for, só você não vai Se você não for, só você pra cima Eu vou tu vai, eu vou tu vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Sai do chão, sai do chão Eu vou tu vai, eu vou tu vai Empurra, empurra Eu vou tu vai, eu vou tu vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Vai, 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 vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai Passar o carnaval em Salvador Só você não vai, curtir banda na bitola na praia Só você não vai, fazer um reggae aquátula em casa Só você não vai, passar a noite com medo água Só você, eu vou tuvar, eu vou tuvar Eu vou tuvar, eu vou tuvar Eu vou tuvar, eu vou tuvar Sucesso, eu vou tuvar, eu vou tuvar Tuva, eu vou tuvar, eu vou tuvar Sai do chão, sai do chão Eu vou tuvar, eu vou tuvar Eu vou tuvar, eu vou tuvar Isso é na bitola, esquenta tudo calanqueou Isso é na bitola, isso é na bitola Juro, pega gravações Vai, 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 vai A minha boca paquerava sua já faz tempo Meu olhar já tava gama do seu Sei que tem um bilhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Um beijinho gostoso, ela me deu Se encaixou certinho no meu Beijinho gostoso, ela me deu Aí o dia foi louco e seu Beijinho gostoso, ela me deu Se encaixou certinho no meu Beijinho gostoso, ela me deu Aí o dia foi louco e seu A minha boca paquerava sua já faz tempo Meu olhar já tava gama do seu Sei que tem um bilhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena de novela Chegou perto, aí já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Um beijinho gostoso, ela me deu Se encaixou certinho no meu Beijinho gostoso, ela me deu Aí o dia foi louco e seu Beijinho gostoso, ela me deu Se encaixou certinho no meu Aí o dia foi louco e seu É pra tocar no coração Isso é na bitola Falando de amor Asga e calangue Isso é na bitola Sucesso É sucesso, é sucesso, é sucesso, é sucesso e é assim ó É festa em Opibá, tô pegando duas novinha Uma chama Marcela E a outra reina Mas quando sai com a Marcela A Renata já tá lá No meio do salão Ela começa a gritar o quê? Cachorro Cachorro, eu vou te pegar Vou te levar pra minha cama e fazer você pirar Cachorro, eu vou te pegar Vou te levar pra minha cama e fazer você pirar Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão Pegando a Renatinha Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão Pegando a Marcelinha Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão Pegando a Renatinha Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão Pegando a Marcelinha Ô cachorro, ô cachorro, ô cachorro, ô cachorro, ô cachorro, ô cachorro, puxa o som, ô calanguinho Alô, Youtube Lucas Sizilho, isso é na bicola, é calanguinho na segra Alô, TNCDs, o Moral de Barra da Steven É festa em Opibá, tô pegando duas novinha, uma chama a Marcela e a outra a Renatinha Mas quando sai com Marcela, a Renata já tá lá, no meio do salão, ela começa a gritar o quê? Cachorro, eu vou te pegar, vou te levar pra minha cama e fazer você pirar Cachorro, eu vou te pegar, vou te levar pra minha cama e fazer você pirar Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão, pegando a Renatinha Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão Pegando a Marcelinha Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão Pegando a Renatinha Lá vai cachorrão, lá vai cachorrão Pegando a Marcelinha Ô cachorro Ô cachorro Ô cachorro Ô cachorro Ô cachorro Puxa, fala que é o ladinho, vai Ô cachorro, que cachorro, que é o sol agora Ô cachorro, bota de peixe aí Ô cachorro, que cachorro, que cachorro, que é o ladinho É agora que é o sol, né, moço Você tá errando foi tudo aqui E Jurubeba gravações Tá gravando Jurubeba, tá com o dedo Calanguinho Movimento da roça Da roça não, né, da roça é milho, feijão, batata Bahia mozada, um menino Sempre vou no bairro, hoje tem novinha pra gente pegar Sustenta os graves, aumenta o som que é pra elas dançar Sentei frigo no bairro, hoje tem novinha pra gente pegar Sustenta os graves, aumenta o som que é pra elas dançar Sinto o cheiro de pepequinha Só novinha pra gente pegar Sinto o cheiro de pepequinha Sinto o cheiro de pepequinha, só novinha pra gente pegar Sinto o cheiro de pepequinha Sinto o cheiro de pepequinha, só novinha pra gente pegar Sinto o cheiro de pepequinha, não vira e mexe Arrocha, menino Movimento novo E tem frivo no bairro, hoje tem novinha pra gente pegar Sustenta os graves, aumenta o som que é pra elas dançar E tem frivo no bairro, hoje tem novinha pra gente pegar Sustenta os graves, aumenta o som que é pra elas dançar Sinto o cheiro de pepequinha, só novinha pra gente pegar Sinto o cheiro de pepequinha, só novinha pra gente pegar Vai dançando vai dançando vai Sinto o cheiro de Pepequinha Sinto o cheiro de Pepequinha No vira e mexe Calanguila às teclas Arrocha menino, isso é na vitola Agora tu puxa o calanguinho, e na vitola vai esquentar tudo Esquenta tudo calanguinho Tô mandando um passinho, do que te dá sacanagem Tô lançando um passinho, do que te dá sacanagem É muito fácil, vai, deixa de bestagem Empira a raba, empira a raba, empira a raba com vontade Empira a raba, empira a raba, empira a raba com vontade Empira a raba, empira a raba, empira a raba com vontade Empira a raba, empira a raba, empira a raba, empira a raba com vontade Empira a raba, empira a raba, empira a raba com vontade Empira a raba, empira a raba novinho, vai, 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 novinho, vai, vai Sucesso, meu senhor Puxa calanguinho E agora o imenso prazer que xingou o parceiro Zé da Vera Pra fazer essa é comigo hein Vamos junto meu parceiro Júnior, banda na vitória Sucesso, um gol, diz sim, vai Tô lançando o passinho do que te dá sacanagem Tô lançando o passinho do que te dá sacanagem É muito fácil, vai, deixa de bestagem Empina raba, empina raba, empina raba com vontade Empina raba, empina raba, empina raba com vontade Empina raba, empina raba, empina raba com vontade Empina raba, empina gostosa vai Empina raba, empina raba, empina raba com vontade Swing gostosa porra, bananá vitória, eu jogo com você vai E aí Zé da Venha, esse swing é massa né rapaz Explodiu, banana vitória Isso é Nabi Dola, isso é Nabi Dola, isso é Nabi Dola Isso é Nabi, joga o baixinho em Calanguinho, hein Quem tem fé em Deus e é pra sair do chão, hein Tem alguma mulher solteira aí? Tem Se tiver alguma mulher solteira aí, nem é pra ficar parada não, viu Eu vou contar até no 3, e é assim, ó 1, 2, 1, 2, vai Zé Empinar rap, empinar rap, empinar rap, empinar rap Com vontade, empinar rap, empinar rap, empinar rap Com vontade, empinar rap, empinar rap Puxa o solo, Calanguinho! Oita! Sucesso! Valeu, meu parceiro Zé da Veia, muito obrigado, viu Tamo junto! Tamo junto, meu irmão! Júnior e Imana Nabi Dola Calanguinho nos deglados? Nabi Dola e Zé da Veia Tamo junto, explodiu! Eita, porra! Cheguei na festa, tava cheio de magrinha Fazendo aquela carinha, sentar em você Cheguei na festa, tava cheio de magrinhas Fazendo aquela carinha, sem querer descer Foi ali que eu tinha uma ideia E pras magrinhas que não tem bunda, porra, vou no seguido e espera Vai rogando a tcheca, vai rogando a tcheca Vai jogando a tcheca, vai jogando a tcheca Vai jogando a tcheca, vai jogando a tcheca Vai jogando a tcheca, agora, agora Joga aqui, joga, joga, tcheca Joga aqui, joga, joga, tcheca Joga aqui, joga, joga, tcheca Olha só, o caranguinho, tá tudo dentro aí Rapaz, meu teclado Cheguei na festa, tava cheio de magrinhas Fazendo aquela carinha, sem querer descer Cheguei na festa, tava cheio de magrinhas Fazendo aquela carinha, sem querer descer Foi aí que eu tinha uma ideia E pras magrinhas que não tem bunda, porra, ou se desespera Vai jogando a tchega, vai jogando a tchega Joga, 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 joga O saquinho de chá que joga, joga, joga que joga, joga, joga que joga, joga, joga Ó que boa véi, quebrei o seu chinelo aqui agora, o meu estúdio cabelo E joga aqui, joga, 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 joga aqui, joga, joga Rapaz, cadê o solo agora? Ah, é agora Ô Diego, tem umas maguinhas que é igual macega, é uma delícia né? Ave Maria, é bom demais Júnior Cadê agora? Traz pra mim Agora vem outra parte né? Vem outra parte agora? Tinha que explicar aqui né? Porque eu fiz essa música, aquele dia lá Calangue, porque eu tava naquela festa lá Aí tava cheia de magrinha As magrinhas sem dançar pô, aí eu fiz Depois dessa música eu sei que ela vai querer bater Joga, 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 joga Joga aqui, joga, 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 joga Joga aqui, joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga aqui, joga, 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 joga Joga aqui, joga, 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 joga Tá com o dedo, calanguinho, mas é do teclado Isso é na vitola Eu tô aqui no estúdio, Juru Beba, gravação, moço Juru Beba, traz aquela Juru Beba lá pra gente Não são as magrinhas que é boa não, as gordinhas também Ah, ok